Cheguei do trabalho, olha o tempo, ai gente, horrível, horrível, tipo sem parar, tô jogando isso todos os dias Peguei a safira do berço, ela tá aqui na cama, e eu vou colocar, eu coloquei esse bodezinho nela Coloquei o bodezinho nela, e vou colocar uma puta, porque tá muito frio, gente, e ela tá passando frio Olha o bodezinho lindo dela, gente, olha que fofo, de unicórnio, agora eu vou colocar a calça nela Tão aqui, sobra, sete água, te seus rios Já troquei ela, agora ela está bem quentinha. E eu vou fazer uma mamadeirinha para ela. Olha, gente, a minha mini bebê reborn. Olha isso. Recém-nascida, comprei pela China e fui enganada. Olha que gracinha. Vou lá fazer mamar na mamadeira para a Safira, para ela mamar e dormir. Olha, Safira, a mamãe fez um leitinho. Está quentinho para você. Agora você vai mamar, não chora. A mamãe sabe que você está com sono. Eu vou falar uma rinda de China. Eu vou falar uma rinda de China. Uma rinda de... Uma rinda de China. Uma rinda de China. Opa, já rindo. Já rindo. Olha que legal esse bursinho, gente. Mas ela vai ganhar um bursinho novo. Esse bursinho é muito pequenininho. Olha a naninha. Ela amou essa naninha nessa feira. Ela dorme com a naninha dela. Eu puxo aqui. E ela vai dormir agora, porque a mamãe tem muita coisa para fazer. Olha que fofa, gente. Olha, ela dormiu. Olha, dormiu agarradinha na naninha. Agora eu paro de balançar. Para ela não acordar. Olha que gracinha. Foi um pequeno vídeo da rotina da minha bebê reborn. Rotina da noite. E essa aqui é uma outra bebezinha. Mas só que ela é muito pequenininha, gente. A roupa ficou enorme para ela. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Deixem seu joinha. Em breve vai chegar mais bebês reborn aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. E aí